Gente, eu fui lá, então, na minha máquina, aqui na parte de trás, na junção da costura. Eu passei uma costura de segurança e já aprendi a alcinha que vai segurar o nosso puxa-saco, ok? Esse é o lado de trás e esse é o lado da frente. Depois que eu fiz isso, eu peguei a régua, medi aqui, acertei bem aqui e medi. Ele ficou com 19 centímetros de comprimento aqui, ó, tá? Então, agora, eu preciso fazer a aba do nosso puxa-saco. Então, eu vou cortar ele com 18,5, 19,5. Aqui, já marquei com 19,5. Já marquei aqui a posição que eu quero, da ponta dele lá de cima até embaixo. Eu marquei com 15 centímetros. Então, nesse pedaço que nós fizemos aqui, de 19,5 por 25, eu mantive o 19,5. E vou cortar ele com 15 centímetros aqui, tá? Então, eu venho aqui, posiciono onde tá o 15, aqui, cadê meu giz? Tá aqui. A gente deu uma paradinha pra tomar um cafezinho, porque a Josi não é nada sem café. Eu adoro café, amo café. Vou marcar o 15 centímetros ali. E agora, vocês prestem bastante atenção, porque é agora que a gente vai fazer o molde. Nós vamos construir o nosso molde. Lembrando vocês que aqui também tem viés, mas o viés é muito simples, muito fácil de fazer, tá, gente? Passo aqui, ó, no 15 centímetros e vou recortar. Esse tamanho, gente, é opcional pro tamanho do meu puxa-saco. Se o de vocês for menor que o meu, vocês têm em mente que, né? Ele vai ser desse tamanho aqui, de 19,5 por 15, ok? Então, vamos lá agora. Vamos medir de novo, pra não ficar nenhuma dúvida, ok? 19,5 por 15. Eu gosto, gente, bastante, já expliquei pra vocês que tem gente que não tem, mas não tem problema. Quem não tem, vai ter, vai, pega o CD. Quem não tem essa reguinha aqui de canto pra fazer o cantinho, pode tá utilizando o CD. Agora, a gente vai dobrar, assim, ó. Dobra ao meio, prende com o clipes aqui, com o alfinete, porque a gente vai riscar aqui, ó. Na parte, ó, tá? Aqui a dobra do tecido, não é pra riscar aqui, é pra riscar nas partes laterais. Quem tem o CD, vai igualar aqui, ó. Eu sempre gosto de fazer com CD, por quê? Porque o pessoal fala assim, Josi, eu não tenho a reguinha. Não tem a reguinha, não tem problema. Vamos fazer com o CD mesmo. Vou pegar a caneta aqui, que apaga fácil, e vou riscar aqui. Aí, tem gente que fala assim, Josi, eu não consigo. É só igualar aqui no CD e aqui, tá? Eu vou pegar a caneta bique mesmo, gente, que eu vou recortar ali, vai, viés, não tem problema. Pra vocês poderem enxergar melhor. Deixa eu só virar um pouquinho pro meu lado aqui, porque aí faz serviço bem feitinho, né? Ó, eu já risquei, já fiz o risco aqui, ó. Acho que dá pra ver? Acho que dá. Pego a tesoura. E vou recortar os dois juntos. Como a minha tesoura é de titânio, gente, ela tem um poder, assim, a mais pra recortar mesmo. Ela recorta mesmo. Se você não tem uma tesoura potente aí, risca de um lado e depois risca de outro. Então, ficou assim, ó. A nossa aba. Passei, costurei o viés todinho aqui, gente. Agora, ó. O viés, vocês sabem que eu abro ele pra poder costurar. Eu não costuro em cima do vinco, né? Aliás, eu costuro em cima do vinco, mas não aquele dobrado. Eu abro ele assim, ó. E costuro aqui em cima do vinco. Aí, a gente vira ele todinho pra lá. E aí, a gente coloca aqui, ó. Posiciona aqui pontinha com pontinha. Pro pessoal que não tá acostumado. Coloca o clips todinho nele, assim. E vai costurando a volta inteira. Bem na beiradinha pra poder arrematar. Aí, eu trago pra vocês pra gente poder costurar ele na peça. Fui lá na máquina, gente. Já passei o viés, olha. Tá? Frente e verso, verso e frente. Não tem lado isso daqui. Ficou igualzinho. Agora, a gente vira. Deixa eu passar esse barulho, gente. Meu Deus do céu. Como é que pode, né? A gente pega a parte aqui, ó. Que tá a nossa alcinha. Vamos fazer um... Dobrar ele aqui no meio aqui. Fazer um piquezinho. Bem assim. Apesar que ficou o mesmo tamanho, gente. Sem tirar e nem pôr. Ficou igualzinho. Do mesmo tamanho. E a gente vai colocar essa partezinha aqui. Deixa eu ver. Aqui melhor, melhor. Tô enxergando mais aqui. Ó. Pro lado das costas. A gente vai... Prender essa lapela. Ou tampa. Ou... Aba. O que vocês quiserem. Nessa peça aqui, gente. Com uma costura reta. Josi, pode ser um pé de máquina? Pode, gente. Pode ser. Mais uma coisinha aqui. Esse... Puxa saco. Vai. Esse pauzinho aqui, ó. Onde eu compro, Josi? Eu tô fazendo com esse pauzinho aqui. Que eu comprei na casa de ração. Que ele é o... Puleiro do passarinho. Meu marido lixou ele. Bem lixadinho. E a gente vai cortar o tamanho certo ali depois. É um... É um pauzinho bem comprido. Mas se você tiver um ferrinho, também serve. Tá? Pra colocar. Aí você vai ver onde a gente vai posicionar esse pauzinho aqui no nosso puxa saco. Ok? Então, vamos pra máquina pra gente... Fui lá na máquina. Passei a costura. Aqui, ó. Um pé de máquina. Aí vocês podem tá tirando o excesso que fica aqui. Que às vezes fica aqui um excesso aqui. Nessa peça. Nessa parte aqui, gente. Não precisa de passar overlock. Nem aqui. Só tô tirando aqui um pedacinho. Só pra mostrar pra vocês. Não precisa de overlock, de acabamento, nada. Tá? Ó. Então, a parte da frente, ela tá de ponta cabeça. Mas é só pra mostrar pra vocês, ó. Eu passei a costura aqui, né? Do lado das costas. Eu viro ela pra frente, ó. A partezinha que vai pendurar. Tá? Aí, agora, eu tenho que puxar... Ir lá no meu ferro. Passar bem passadinho essa parte aqui, ó. Pra ele assentar aqui e assentar atrás da costura. Aí, passa bem passadinho. Joga ele pra frente. Ele tem que tá certinho aqui, ó. Já tá terminando, viu, pessoal? A Josi fala... Aí, eu adoro conversar com vocês. Com quem gosta de conversar com a gente? É tão bom, né, gente? Ai, é maravilhoso conversar. Eu adoro. E agora, a gente vai fazer duas costuras. Uma, a gente vai fazer um acabamentinho aqui em cima. Bem aqui na ponta, a gente vai fazer um acabamento. Olha, o danado já tá bonito. Vai fazer um acabamentinho aqui, ó. Pode ser um pé de máquina. Ou você pode passar uma costurinha bem aqui na beiradinha. Pra dar um acabamento. Depois que você passou essa costurinha aqui. Você vai passar outra costura de dois centímetros. Josi, mas por que dois centímetros? Porque é onde a nossa madeirinha vai entrar. Ou o nosso ferrinho vai entrar. Pra dar sustentação no puxa-saco. Pra ele não ficar mole. Então, a Josi vai marcar dois centímetros aqui. Se o seu ferrinho for fino. Ou a sua madeirinha roliça for mais fina. Pode ser um e meio, tá? Aqui eu tô marcando dois. Porque o meu pauzinho roliço, ele é mais grossinho. Tá bom? Então, eu vou fazer uma costurinha aqui reta. E fazer, marcar dois centímetros da costura até aqui. E fazer outra costura aqui. Medir aqui. E serrar o pedaço que eu vou precisar aqui. Se você tem um ferrinho, pode ser o ferrinho. Gente, então eu já fiz aqui. E optei pra deixar uma pontinha pra cá. E uma pontinha pra cá. Eu deixei quatro centímetros pra cá. E quatro pra cá. E o nosso puxa-saco está pronto. Como a Josi adora um laço, ela vai colocar um lacinho aqui. Tá? O lacinho tem outras aulas aí. Eu só vou colar ele com a cola de silicone líquida. Só quero ver aqui quanto mais ou menos que eu quero colocar. Com três centímetros tá bom. Deixa eu só ver onde é o meu meio aqui. O giz, gente, é muito legal que ele apaga, né? Aqui, ó. Vocês não estão enxergando, mas eu estou. Aí eu vou colocar o lacinho bem aqui. Eu passo a cola. Ele caiu aqui. Eu gosto de deixar ele de ponta cabeça. Aí a cola desce certinho. Eu não gosto muito de passar muita cola, não. Pra não ter o perigo de vazar na lateral do trabalho. Ó. Já tá suficiente já. Deixa eu só tampar ela aqui. Vou de novo ali. Eu já marquei onde eu vou colocar. Eu venho aqui e coloco. Gente, peça terminada. Eu adorei. Adorei mesmo. Bom, pessoal. Hoje foi essa peça que nós aprendemos. Eu espero que vocês tenham gostado. O tamanho, o detalhe. Aqui, até mesmo aqui, ó. Na madeirinha roliça. Fica tudo por conta de vocês. Decoração, largura, altura. Aqui, ó. Pegador, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Até a próxima aula. que vocês tenham gostado. E aí 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 E aí